Oi gente, tudo bem com vocês? Eu recebi vários pedidos de várias pessoas querendo saber como que eu fiz para trazer a minha cachorrinha Mille. Oi pessoal, oi! Bom, então, como muitos de vocês sabem, a Mille veio com a gente do Japão e aí muita gente tem dúvida tudo e pediu para eu fazer um vídeo explicando melhor como foi o procedimento e tudo mais para poder trazer ela aqui para o Brasil. Então, vamos lá! Bom, a única companhia aérea que transporta animais é a Lufthansa. Parece que até tem uma outra, mas que vem pelos Estados Unidos, então fica bem mais difícil porque tem que tirar o visto e tudo mais. Então, geralmente, é a Lufthansa. E bom, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma boa agência de viagens que te ajude e te auxilie em todo o processo. A agência que eu indico é a Aerotour. Eu não estou fazendo propaganda nem nada, quem me dera, mas eu estou falando porque eu realmente gostei deles. Tem algumas outras agências de viagens também bem conhecidas aí no Japão, né? Mas assim, eu acho que eles são agências que dão mais assistência. A gente foi direto lá na agência comprar. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o dia de viagem, né? Porque daí, você falando o dia que você quer viajar, a pessoa já coloca lá no computador se você vai poder levar o pet também. Se tem lugar, né? Porque parece que são dois animais só por voo, se eu não me engano. Então, por isso que quando você for comprar a sua passagem aérea, você já tem que falar que vai um pet junto pra poder verificar isso na hora. Daí, a mulher da agência também explicou tudo certinho, o que a gente tinha que fazer, tudo. E deu o papel escrito, né? Em português, certinho. Os papéis que precisava pra poder viajar com a Milha, né? E foram três papéis que a agência de viagens deu pra gente. E daí, dois a gente tinha que dar pro veterinário preencher e assinar, que são atestados de saúde. Um ele tinha que escrever em japonês e o outro em inglês. E o outro papel, que é do certificado da quarentena. Que isso, o próprio pessoal da agência me ajudou preenchendo. Esse aqui é o certificado da quarentena, ó. Só fala as coisas básicas, assim. Nome do animal, a cor, essas coisas comuns, sabe? O dia da viagem, o voo, data de vacinação, se tava tudo em ordem com as vacinas dela. Então, esse papel aqui, você pedindo, o próprio pessoal da agência já vai te ajudar a responder. E daí, esses outros dois papéis, que é do atestado de saúde. Aí, como eu disse, um o veterinário tem que preencher em japonês, assim. E o outro em inglês. E não precisa ficar com receio de pedir isso pro veterinário, nem nada. Eu fiquei um pouco, né? Pensei, ai, será que ele vai saber? Mas, geralmente, eles já estão acostumados com essas coisas de papéis pra viagem e tudo mais. Aí, é só você falar que você vai viajar e que precisa desse atestado de saúde pra poder embarcar com o seu pet. Que aí, eles já sabem. Bom, gente, então foi só isso. Eu tive que pegar esses três papéis, levar esses três papéis. E daí, o pessoal da agência já me passou tudo certinho como que eu teria que fazer no dia também, né? Eu falei que a Aerotour foi a melhor agência que eu achei, porque, indo por eles, eles já dão esse papel da quarentena preenchido. Ajuda você a preencher, né? E daí, você sai, o avião sai de raneda. O que é mais fácil, porque você tendo esse papel e o voo saindo de raneda, é só você ir no mesmo dia já com o seu animal. E, só que tem que ir bem mais cedo do horário do check-in, né? E, pronto. Já com outras agências, assim, eu tenho alguns amigos que já vieram pro Brasil com o cachorro todo. E eles reclamavam porque tinham que ir com o cachorro um ou dois dias antes pra fazer exame lá no aeroporto. Isso, ir na Arita, né? E depois voltar e depois ir de novo. Então, é uma coisa que, assim, é complicado, né? Pra quem mora longe, ter que ir um dia antes só pra levar o cachorro e depois no outro dia de novo. Acho que é bem melhor você ir no dia mesmo do embarque, você com o seu cachorro. Que já é bem mais fácil e prático, né? Então, é isso. Levar esses três papéis. Tem que estar lá no aeroporto de raneda às oito horas da manhã. Tem que estar lá às oito ou nove da manhã, porque é por causa da quarentena, pro animal poder passar, né? Porque daí, lá na quarentena, eles veem de novo se tá tudo em ordem com o animal, faz um check-up, né? Pra ver se tá bem de saúde e tudo mais. E daí... Calma, calma. Bom, e eu tava um pouco com medo de como seria chegar lá nesse lugar da quarentena, né? Mas aí, o pessoal da agência também deu uma folha, assim, com um mapinha do lugar, porque o aeroporto é enorme, né? Mas eles deram um mapinha explicando direitinho o lugar que fica a quarentena, então não teve erro. A gente chegou facinho lá. É um prédio do lado do aeroporto, bem do ladinho mesmo, no aeroporto. E daí, lá tá escrito quarentena de animais. Aí, é só você ir lá, levar, apresentar esses papéis, né? Os documentos. Aí, eles fazem o check-up, como eu disse. E aí, esse papel da quarentena, esse que eu tô, ó, é uma cópia. Tá vendo? Tá escrito aqui, dupliquete. Porque daí, eles ficam com o papel original lá. Aí, é isso. Passa na quarentena, eles veem que tá tudo certo, lacra a gaiolinha e pronto. É só ser feliz agora e ir fazer o check-in. E daí, guardar os papéis direitinho, né? Porque na hora do check-in, vai precisar de novo. Estamos aqui sentados agora, esperando no aeroporto. Porque a Mili tá lá dentro, fazendo o exame com o veterinário, pra ver se tá tudo em ordem, pra poder viajar. Lá na parte da quarentena. Pra quem queria saber, é um lugar enorme, assim, ó, com um monte de sala. E aí, tem que chegar e deixar ela lá na salinha, fazendo os exames. Bom, e agora as perguntas mais frequentes que todo mundo me faz. Se a Mili foi na cabine ou no bagageiro, com as malas, né? Com as malas, entre aspas, né? Como a maioria de vocês perceberam, né, pela gaiola, ela foi no bagageiro. E eu escolhi que ela fosse no bagageiro, por quê? Ela até poderia ir na cabine, junto com a gente. Só que as medidas da bolsinha são super menores. É essa bolsinha aqui. E olha como que ela é pequena. Assim. Aí tem esse espaço aqui, que ela põe a carinha e tudo mais. É uma bolsa assim, ó, desse tamanho. Olha, ela fica doidinha que pega na bolsa dela. Então, e aí, eu optei pela gaiola. Vou deixar uma parte do vídeo pra vocês verem como que é bem maior a gaiola. Eu não tô com ela aqui agora. Mili. Cadê a Mili? Ô, tadinha da Mili. É lógico que eu queria muito que ela fosse junto comigo. Porque eu fiquei muito preocupada de deixar ela longe e tudo. E eu queria que ela fosse sobre a minha visão, né? Sobre os meus olhos. Mas, meu namorado e outras pessoas, até o pessoal da agência mesmo, me convenceu de deixar ela aí no bagageiro, né? Na gaiolinha. Porque seria mais cômodo pra ela, né? Porque, imagina, uma viagem a nossa deu no total de 32 horas. Então, imagina ficar 32 horas numa bolsinha desse tamanzinho, sem poder se espreguiçar nem nada. Eu preferi não ser egoísta, querendo ela perto de mim. E deixar ela aí longe, mais confortável, bem acomodada. E, lógico que eles vão cuidar bem, né? Tá longe, mas eu sei que tá sendo bem cuidado. Porque é uma coisa cara e tudo mais. Vários outros cachorros que eu conheço, de amigos meus, já tinham embarcado em gaiolinhas. E nunca aconteceu nada de ruim, nem nada. Então, eu resolvi deixar ela aí na gaiola. Porque, eu pensei, vai estar sendo bem tratada e tudo. E é melhor porque ela aí é bem mais acomodada. Porque na gaiola é grande, ela podia dar uma volta inteira, podia pular. Então, seria bem melhor do que ir amassadinha nessa bolsinha. Igual se ela tivesse uma lata de sardinha, né? Aqui no Brasil, como vocês viram, acho que no vlog de Rondonópolis, quando a gente foi pro Mato Grosso, ela até foi nessa bolsinha. Aqui dentro do Brasil, a gente anda com ela na bolsinha e ela vai na cabine. Aí, na cabine, ela vai embaixo com a gente no pé, assim, na poltrona. Embaixo da poltrona, né? Tem que ir no nosso pé. Aí, aqui, eu viajo com ela nessa bolsinha sem problemas. Porque é um voo de uma, uma hora e meia. Então, é super rápido, né? Mas, se o seu cachorrinho for pequenininho, tipo aqueles Yorkshire e Minnie, assim, né? Eu acho que sem problema, porque daí vai ficar bem acomodado na bolsinha. Dando pra ele dar uma voltinha dentro, tá bom. Se você achar que tá bom, isso vai de cada um, né? Vindo na gaiola, eu acho que ela ficou muito bem mais acomodada. E ela chegou super bem, super tranquila. Ela fez xixi na gaiolinha, fez cocô também. O cocô, ela só fez na hora que chegou no Brasil, que ela viu a gente. Aí, acho que bateu aquele alívio de... Ai, cheguei! Aí, ela fez cocô bem na hora que ela viu a gente. Mas, xixi, ela já tinha feito. Daí, na gaiola é bom, porque também, cabe mais coisas, né? Eu coloquei uma cobertinha, pra caso ficasse frio lá embaixo. Pra ela puxar e se cobrir. Uma fralda, pra ela fazer xixi. E os bichinhos de pelúcia, que ela mais gostava. O bebedouro também, pra ela beber água na gaiola. Foi penduradinho. Coisa que aqui na bolsinha também não poderia, né? Porque não dá pra pôr um bebedouro aqui. E também, no avião, você não pode abrir a bolsinha. Nem no aeroporto também, quando faz escala, né? No caso, quando a gente vai pela Lufthansa, faz escala na Alemanha, em Frankfurt. Daí, ah, pra quem pergunta lá, eu não consegui ver ela também. Eles ficam no lugar presos lá. Mas, foi duas horinhas só que ficamos lá. Outra pergunta que me fazem bastante também, é se eu dei remédio pra ela dormir calmante, né? Bom, gente, e eu optei por não dar. Eu perguntei pro veterinário o que ele achava. Se eu dava ou não, pra ela ir mais calminha, dormindo, né? E ele falou que não aconselhava, porque tem cachorros que se nunca tomou, pode ter complicações, né? Pode até dar um ataque cardíaco. Aí, ele falou, vai de você, né? É mais, que ele não indicava. Aí, eu fiquei com medo, então, e daí eu resolvi não dar. É melhor não arriscar, né? Vai que acontece alguma coisa com ela por causa do remédio. Então, eu resolvi não dar. Aí, ela não tomou nenhum tipo de calmante, nem nada pra viajar. Mas, eu acho que nem precisa também. No começo, eles ficam bem agitados e tudo, pulando. Ela ficou chorando, latindo. Mas, depois que ela parou de ver a gente, aí, eu acho que ela dormiu tranquilamente. Porque ela dorme pra caramba, a Mili. Ah, e sobre comida, água, essas coisas. Só pode dar comida pra eles até a parte da quarentena. Depois que passa pela quarentena, eles falam que não pode dar mais comida. É regra deles, isso, né? Da companhia aérea, não sei de quem que é, mas é regra. A água pode dar, tanto que vai com o bebedouro na gaiolinha, né? Se bem que eu ouvi de algumas pessoas que, indo por Narita, nem um bebedouro de água pode. Então, eu acho que é mais uma vantagem de Haneda, isso, né? E acho que o aeroporto de Nagoya também pode água. Não sei, gente. Eu tô falando mais ou menos pelo que eu ouvi. Essas coisas, é bom procurar saber mais, né? Tanto porque entra ano, sai ano, as regras mudam. Então, tem que ver direitinho quando você for viajar. Mas daí, a Millie não pôde mais comer nada das nove horas em diante, depois que ela foi pra quarentena. Só beber a aguinha. Porém, eu acho que muita gente, por não entender inglês, não sabe. Mas, pelo menos pra gente, no dia do nosso embarque, aí deram um papel escrito em inglês. E falando pra gente assinalar que horas queria que desse água pra ela novamente, depois de quantas horas. Depois de quantas horas queria que desse ração ou trocasse fralda. Perguntou quando foi a última hora que ela comeu, a última hora que ela bebeu água. Aí tinha que escrever tudo isso, só que em inglês, né? Então, por isso que eu acho que tem muita gente que não sabe disso, porque às vezes não entende. Mas eles dão sim um papelzinho e perguntando se você quer que dê água ou ração pro cachorro. E daí, eu acho que eles fazem isso quando chega lá na Alemanha, em Frankfurt. Bom, gente, daí, feito tudo isso. Aí, chegando no Brasil, todo mundo sai por um lado. E nós que estamos com animais, temos que sair pelo outro lado. Do Ministério da Agricultura. Bom, chegando no Brasil é simples, né? Falando, todo mundo fala em português, então, geralmente já tem alguém que fica esperando lá na saída. E eles já falam, ah, tá com pet? Então, você tem que ir pra esse lado. É só ir seguindo. E daí, eles dão esse papel, chegando no Brasil, né? É só pra falar que você tá entrando com o animal e tudo, pra dar a liberação. Aí, é só você mostrar os documentos do animal de novo. E é isso, porque você tá entrando com uma bagagem a mais, né? Uma bagagem. Então, por isso que tem que passar por lá. Daí, o papel é esse que eles dão. Aí, é só você assinar. E pronto, aí deu tudo certo. É só correr pra braço. Ah, gente, outra coisa que sempre me falavam. Vários amigos meus que já tinham viajado com cachorro falavam que o cachorro saía na esteira junto com as malas. E eu ficava super aflita com isso. Pensando, ai, meu Deus do céu, vai deixar minha bebê igual uma mala lá na esteira, né? Eu não sei se eles mudaram com isso, ou se foi só com a gente, foi sorte do dia. Mas, pelo menos com a gente, a Mili não veio na esteira. Chegando lá na parte, quando vai pegar as malas, tem que perguntar, né? Olha, eu vim com o cachorro, todo, quero saber, né? Aí, eles trazem uma porta lá e saiu um rapaz segurando a gaiolinha e entregou ela pra gente. Nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi ela. Porque a gente fica preocupado, fica aflita, né? Mas, quando você vê que deu tudo certo na viagem, que ela tá feliz e bem, nossa, é uma alívio enorme que dá. Olha quem chegou! A Mili chegou, a Mili! A Mili chegou! A Mili chegou super bem e se adaptou muito bem no Brasil já. Ela tá adorando que tem vários quintais pra ela correr, várias pessoas pra ela brincar. Ela tá se dando super bem. Bom, eu falei tudo isso da nossa viagem do Japão pra cá. Mas, se vocês tiverem dúvida e quiserem saber também como que a gente viaja com ela aqui dentro do Brasil, é só deixar aqui abaixo nos comentários pra mim, que daí eu faço um vídeo sobre isso também, tá bom? Bom, gente, então acho que é isso. Acho que eu tirei todas as dúvidas que tinha, né? Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, que daí eu respondo, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha pra mim aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, meu. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança